Este acidente foi registrado na manhã de hoje, na rodovia PR-475, no trecho entre Francisco Beltrão e Verê. De acordo com as informações, uma caminhonete e uma moto seguiam pela rodovia sentido Francisco Beltrão a Verê, quando o condutor de uma Brasília que vinha na direção contrária fez uma conversão à esquerda para acessar uma estrada rural. Foi neste momento que o motorista tentou desviar da Brasília e acabou colidindo no motociclista, que foi arrastado e caiu em um barranco, à margem da rodovia. Ele ficou prensado pela caminhonete, que caiu em cima dele.